Duas jovens de Volta Redonda têm problemas na coluna e foram diagnosticadas com escoliose idiopática. Uma deformidade que começou a aparecer quando ainda eram crianças. Eu descobri escoliose, eu era criança ainda, já faz uns 10 anos. E na época que eu descobri, os médicos falaram para os meus pais que no meu caso é somente cirúrgico. E infelizmente eles não tinham condições e desde então eu venho lutando por uma cirurgia. A escoliose, por eu descobrir no início da minha adolescência, foi muito difícil para mim. Porque, não só pelas mudanças físicas, mas me atingiu muito psicologicamente. Fiz natação, fiz pilates, só que nada adiantava. Na verdade só estava aumentando mais o grau. Rayane e Andra estão participando do projeto Coluna Reta, implantado pela Prefeitura de Volta Redonda em junho do ano passado. Elas fizeram todos os exames e tiveram indicação para cirurgia. Os procedimentos foram realizados no último sábado, no Hospital São João Batista, pelo ortopedista e especialista em coluna, Juliano Coelho, que é responsável pelo projeto. Após a cirurgia, as pacientes ficam internadas por uma semana. No domingo, o médico avaliou a recuperação das duas pacientes. O procedimento ocorreu tudo dentro da normalidade. Eram cirurgias com um grau de deformidade bastante avançado e foi corrigido. Essas meninas já colocamos de pé, foi operada agora no último sábado. E vai ficar internado no hospital até na quarta-feira, para poder fazer correção de hematópto, enfim, antibióticos e as medicações. Após isso, elas têm alta. Na sexta-feira, a gente faz um raio-x controle e para depois de três semanas retirar os pontos e voltar uma vida normal. O Coluna Reta já consultou mais de 2.300 crianças e adolescentes no estágio da cidadania. 60 pessoas foram diagnosticadas com a escoliose. 18 delas têm indicação para a cirurgia. O Coluna Reta é pioneiro da Prefeitura de Volta Redonda e visa oferecer a correção postural e a prevenção para evitar danos aos órgãos do corpo. O projeto está mudando a vida dessas pessoas. Legenda Adriana Zanotto